Olá, terceiro ano, como vocês estão? Estão se cuidando? Espero que sim! Olha só, vamos dar início à nossa semana, né? Essa semana aqui é uma semana especial, pois vamos começar a utilizar os nossos livros didáticos. E aí, quem estava com saudade dos nossos livros? Pois, na aula de hoje, nós utilizaremos o livro de língua portuguesa, esse aqui, e o livro de camigrafia, esse aqui. Opa! Ok? Vamos começar com a disciplina de língua portuguesa, certo? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês e vão abrir na página 34. Deixa eu te abrir aqui. Pronto. Deixem o livrinho de vocês na página 34, certo? E vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Enquanto o que está se levantando, organizando aqui, você vai abrir o seu livro. Pronto. A aula de hoje é sobre sons do X e do CH, né? Existem palavrinhas que em sua grafia vai começar ou vai ter no meio o X e existem outras palavrinhas que vai ter o CH. Vamos começar lendo com o Pio Eita algumas palavrinhas que têm em sua grafia a consoante X. Vamos lá? Aqui no quadro eu tenho EXEMPLO. Leia com o Tia. EXEMPLO. Preste atenção que esse X, ele tem o som de Z, mas eu não posso escrever EXEMPLO com Z, né? EXEMPLO é escrito com a consoante X, mas o som é de Z. Na palavra TÁXI, observe que o X tem o som de CS, TÁXI. E na palavra ROXO, o X apresenta o som do CH. PORÉM, elas são escritas com a consoante X. Agora, vamos ler três palavrinhas que em sua grafia apresentam o CH. Vamos lá? CHICOTE, CHICOTE, CHORO, CAXEADO. Observe que nas três palavras, nos três exemplos, nós temos CH. CH, lembrando que CH é um bígrafo, ok? Então, vamos começar a nossa atividade? No primeiro exercício, nós temos um diagrama, também chamado de caça-palavras. E eu sei que essa turminha adora procurar as palavrinhas no caça-palavras. Então, nesse caça-palavras, você vai ter que procurar seis palavras que tenham na sua escrita o bígrafo CH. Serão seis palavras, certo? Vamos procurar juntos? Vamos lá! E já encontrou a palavra CHAVE, circulando, CHAVE, aqui, machado, outra, aqui, cachimbo, vamos procurar outra. CHAVE, mochila, vamos lá! Uma, duas, três, quatro, está faltando duas. CHAVE, chapéu, e a última, sanduíche. E aí, encontraram, circularam, com que o ETA? Vamos passar agora para o segundo exercício, que diz assim, ó. Na atividade de vocês, vocês vão ver dois quadrinhos. E a questão pede para que você observe no diagrama apenas duas palavrinhas, só duas. Pegue essa palavrinha e forme frases. Então, em um quadrinho, você vai formar uma frase com uma palavrinha. E no outro quadrinho, você vai formar outra frase com outra palavrinha. Tia vai pegar uma frase e vai elaborar uma frase aqui, ó. Certo? Mas tem que ser igual ao idiota? Não, se você quer com outra palavra, não tem problema. Então, Tia vai pegar aqui a palavra CHAVE e vou elaborar uma frase aqui. Maria pegou a CHAVE. Terminei, coloquei o ponto final e preste atenção. Comecei a minha frase utilizando letra maiúscula. Maria pegou a CHAVE. Tia também escreveu aqui uma porque não dava mais espaço. E também para mostrar a você que em cada quadrinho vai ter três linhas. Isso não significa que você vai ter que criar três frases. É para fazer da mesma forma que Tia fez aqui, ó. Não coube aqui, eu termino na segunda linha. Se não couber na segunda linha, eu posso terminar na terceira linha. E aí eu vou para o segundo quadrinho e vou formar mais uma frase. Certo? Agora, na terceira questão, diz assim. Complete as palavras usando X ou CH. Caso necessário, consulte um dicionário. Pronto. Tia trouxe um dicionário para mostrar a vocês. Esse é o dicionário de Tio Eta. Cada uma pessoa deveria ter um desse. Então, se você não tem, quando tudo isso passar, pede para a mamãe comprar, certo? É muito necessário ter um dicionário. Ok? O dicionário, além de mostrar a você a grafia correta das palavras, a separação silábica correta das palavras, também dá o significado das palavras. Ok? Então, aqui nessa questão, por que pede para pegar o dicionário, Tia? Por quê? Veja, vai ter palavra aqui que vai ter. Vou utilizar o X e vai ter algumas palavras que eu vou utilizar o CH. Então, se eu ficar confuso, vamos, não sei, Tia. Então, pego o dicionário, pesquiso e aí eu vou saber se a palavra é escrita com X ou com CH. Para iniciar, vocês vão perceber que são três colunas. Tia já escreveu a primeira coluna e vai ter a segunda coluna e a terceira coluna. Então, vamos responder juntos a primeira e a segunda e a terceira, você vai responder, certo? Agora, se você sentir dúvida e você tem em casa um dicionário, pesquisa no dicionário. Se você não tem, pesquisa na internet. Ok? Então, vamos lá. Embaixo. A palavra embaixo é com X ou CH? X, embaixo. Já a palavra borracha. A palavra borracha é com CH. Trouxa. A palavra trouxa é com X. E a palavra LAXANTE? A palavra LAXANTE é com X. Certo? Tio Eita colocou. Porque Tio Eita já sabe, mas para quem está confuso, pode pegar o dicionário ou então pesquisa na internet. Ok? Agora, vamos dar continuidade, certo? A nossa atividade. E a quarta questão, pede para você analisar as três palavrinhas de cada grupo, né? Cada grupo. E você assina lá, marca um X. Onde mostra um grupo de palavras que está escrita de forma correta. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma palavra PEIXE. Certo? PEIXE está correto, Tia? Está. Já a palavra FAIXA? Não está. FAIXA não se escreve com CH. Se escreve com X. Então, já sei que esse grupo aqui já tem uma palavrinha que está errada. Mas, e aí a palavra XERIFE? Está certo? O X está. Agora, vamos para o segundo grupo. Certo? INCHAÇO. A palavra INCHAÇO está certo? Não. A palavra INCHAÇO não é com X. É com CH. Então, aqui, ó. Seria CH. Já encontrei o erro. Na palavra MOCHILA, está certo, Tia? Está. CH. MEXERICA está correto? Sim. Então, observe que também eu não vou poder marcar um X, porque uma das palavras do grupo estava escrita de maneira errada. Certo? Agora, vamos para o terceiro grupo, onde diz assim. MEXICO. O nome México. É com X, TIA. Sim. Correto? CHAMME ME. É com CH. SIN. XÍCARA. Com X. SIM. Observe que as três palavrinhas, elas estão escritas de maneira correta. Por isso, nós devemos marcar um X aqui. Ok? Estão marcando? Vamos lá. Vamos observar o quarto grupo, né? Vamos lá. Palavra CH. A palavra CH. A palavra CH. A palavra CH. Está escrita correta? SIM. A palavra CH. A palavra CH. Está escrita corretamente? Não. CH. CH. Se escreve com X. Então, não está correto. E a palavra Ameixa. Está correto com CH, Ameixa? Não, ameixa é com X Então, na quarta questão, observamos que apenas o terceiro grupo Onde tem as palavras México, Chaminé e Xícara É que apresenta as três palavras com a grafia correta Por isso, marcamos um X, ok? Agora, vamos para a quinta questão Na quinta questão, te apresenta duas palavras para vocês Vamos ler juntos Observe Cheque com X e aqui Cheque com CH Observe que aqui eu só mudei apenas uma letra Aqui eu tenho o dígrafo, CH, e aqui eu tenho o X Só mudei a primeira letra da palavra Só que, cada uma dessas palavras aqui, ela está certa A grafia está correta Só que, cheque com X tem um significado Cheque com CH tem outro significado, ok? E como é que eu vou saber, dia? Se eu vou poder usar cheque com X ou cheque com CH Para isso, nós devemos pegar o dicionário De novo Então, vamos lá Olha, tia já procurou essas palavrinhas Mas, antes de eu mostrar a vocês Tia vai tentar aproximar da câmera para mostrar a vocês Não vai dar para ver nitidamente Então, tia já colocou o significado aqui Essa parte que está escrita de azul É o significado Tia vai ler com vocês Mas, tia vai primeiro mostrar como é que se procura essas palavrinhas, certo? Vamos lá O dicionário As palavras estão organizadas em ordem alfabética Ou seja, se eu precisar procurar a palavra abacaxi Abacaxi começa com a vogal A Deixa eu apagar aqui Para dar um exemplo legal para vocês Essa palavrinha começa com a vogal A Então, você vai observar que no dicionário Isso é em todos, viu gente? Todos os dicionários Tem a ordem alfabética Então, primeiro aqui O alfabético começa com paletrinha Não é a vogal A? Então, primeiro você vai chegar aqui Nas palavras que tem A E vai procurar Eu não posso procurar abacaxi Lá no final do dicionário Porque eu não vou encontrar Elas estão organizadas em grupos De acordo com a ordem alfabética Ok? Então, aqui Voltando para o chefe com X E chefe com CH E o Elita já procurou Viu? Então, eu fui No grupo de palavras que tem X Ó E vai tentar aproximar da câmera Não vai ficar nítido Ó, observa essa palavrinha Verde Tá dando para pegar, meninas? Tem uns dias aqui me ajudando Só para ver Identificar que tinha colocou De verde Eu encontrei a palavra CHEC Agora, vamos ler com que o Elita O significado dessa palavra CHEC Com X Vamos ler juntos CHEC Com X Tem o significado de Ataque sofrido pelo rei Peça principal no jogo de xadrez Situação perigosa Ou uma circunstância arriscada Então, em qualquer dessas situações aqui Eu vou utilizar CHEC Com X Certo? Então, agora CHEC Cheque com CH Olha E eu vou aproximar Só para vocês Verem que tinha marco Com Um lápis verde Um marcador verde Certo? Então, vocês podem procurar Também No dicionário de vocês Vamos agora ler o significado De CHEC Com CH Vamos lá Documento Por meio do qual O titular de uma conta corrente Ou de um depósito bancário Emite ordem para o banco Ou estabelecimento Pagar ou transmitir Certa quantia A seu favor Ou a favor de outra pessoa Observe que são palavras Que tem a grafia Parecida Mas não é igual Porque Trocou Aqui é X Aqui é X A palavra CHEC Com X E aqui CHEC Com CH E com significados Diferentes Tia Mas eu tenho um dicionário em casa Eu posso pesquisar no meu dicionário E escrever Como está no meu dicionário Podem Até porque O significado é o mesmo O que vai mudar É apenas algumas palavras De um dicionário Para o outro Ok? Então fica à vontade Quero fazer em casa A pesquisa Faz e copia Ok? Pronto Agora Tia também vai dar Outro exemplo Bem legal Vamos lá Observe Olha só Aqui eu tenho Ata Ata É um documento Veja Ata Documento Agora aqui eu tenho A Ata Isso quer dizer Ata Eu entendi Certo? Então veja Tem pessoas Que ao ler Acham que é A mesma coisa E quando vai responder Responde assim Ata Só que aqui é uma Ata Um documento E aqui é uma expressão Ata Entendi Legal, né? Vamos para a página Trinta e seis Na página Trinta e seis Nós temos Estudo do dicionário E aí Acompanhe O dia Né? Que temos aí Uma parte Na parte verde Nós temos A palavra Calda Observe Que calda Está escrita Com L E embaixo Nós temos A palavra Calda Que está Escrita Com U E vamos ver Que o significado Dessas palavras São diferentes E apenas Dei Uma letrinha Vamos lá Tia vai ler E você vai Acompanhar O seu livrinho Tá certo? Veja A definição Das palavras A seguir Calda Com L Líquido Doce Que se obtém Cozinhando Água Com açúcar Até que se Aliquilha A consistência De xarope Agora Calda Com R Em alguns Animais Prolongamento Posterior Do corpo E da coluna Vertebral Em uma ave Conjunto De plumas Fortes E mais ou menos Compridas Que fica No rabo Ou Na extremidade Posterior Do seu corpo Parte Posterior Ou final De algo Então aqui Tia tem O sorvete A calda Com L No sorvete E aqui Eu tenho A calda Dos animais Escrita Com Pum Certo? E logo Embaixo Nós temos Um quadro Que também Tem algumas Palavrinhas Observe Absorver Com L E absorver Com R Absorver Com L É perdoar Inocentar Absorver Com R É reter Consumir Já Dilatar Com I É aumentar Delatar E delatar Com E É acusar A palavra Soar É emitir Um som E a palavra Soar Com U É transpirar Veja Só mudou Uma letrinha De uma palavra Para outra E o significado Da palavra Foi totalmente Diferente Por isso Que devemos Ter um dicionário Em casa Devemos Estudar Pesquisar O significado Das palavras Para sabermos Colocá-las De forma Adequada Quando estamos Conversando Ou Quando estamos Escrevendo Pronto A partir Desse estudo Dicionário Nós vamos Para a Atividade Número 1 Porque aí Agora já é Outro assunto Dia já deu X e CH E agora estudo No dicionário Certo? Vamos lá Vocês vão observar Na atividade Vocês Um quadro Que tem Essas palavrinhas Peão Peão Com E Peão Com I Deferir Com E E diferir Com I Cavaleiro Cavaleiro Só tem um E Aqui E aqui eu tenho Cavalheiro Veja que aqui eu tenho um Lígrafo Tem um LH Tem um LH Comprimento Com U E comprimento Com O Veja só Está pedindo para você pesquisar No dicionário No dicionário Que o Eita Já fez a pesquisa Está aqui Minha pesquisa Você vai fazer Da mesma forma Pega o papelzinho Escreve as palavras E procura No dicionário Certo? E ao lado Você vai colocar O significado Das palavras Mas agora O Tio Eita Tio Eita Já vai ler Para vocês O significado Dessas palavrinhas Está certo? Mas você pode Aprofundar Seus estudos Ok? Atenção Peão Peão Com E É auxiliar De boiadeiro Já Peão Com I É aquele brinquedo Que geralmente É feito de madeira Que é com de agudo Que nós jogamos E ele gira Rapidamente Deferir Com E É atender O que é solicitado Certo? E diferir Com I É demorar Prolongar Prolongar Aí eu tenho Cavaleiro Lembrando Cavaleiro Sem o H Só com L Aquele que anda A cavalo Certo? E aqui eu tenho Cavaleiro Com um bígrafo, né? Olha o LH aqui Quando falamos Cavaleiro Com LH Nós imaginamos Que é o homem Que faz par Com a mulher Na dança Né? Geralmente Ele é muito educado Muito gentil Cumprimento Com LH É uma gentileza Como assim Uma gentileza? É quando Alguém abre A porta do carro Né? Coloca a cadeira Até outra pessoa Sentar Isso é um comprimento Né? É quando somos educados Falamos Bom dia Boa tarde Já Comprimento Com O É medida Medida de uma saia Né? Corresponde a medida Medida de um vestido A medida de um tecido É um comprimento Com O Observe E só mudou o que? Uma letrinha De um De uma palavra Para a outra E o significado Foi totalmente Oposto Diferente Certo? Pronto Então Nessa atividade Depois de você pesquisar Você pode fazer Sua pesquisa Sua consulta No dicionário Escrever Da mesma forma Que que escreveu Vocês irão Ler as frases Observar No quadro E escrever Corretamente Onde cada palavra Dessa Vai se encaixar Perfeitamente De acordo Com o sentido Da frase Né? Então Tia vai ler Uma frase Para vocês Na letra C Tem assim O brinquedo Favorito De Gabriel É o Tia falou Brinquedo Então Se é um brinquedo Só pode ser Peão Com I Né? Porque Peão Com É É um auxiliar De boiadeiro Né? Se eu Me referir A um Brinquedo Eu estou Falando De um Peão E aí Termina a frase Dizendo assim Que ele ganhou Do avô Então a palavra Correta aí É peão Com I Quando eu Quando você De pesquisar De pesquisar E entender O significado Das palavrinhas Vai ficar Bem mais fácil De você Escrever Corretamente De acordo Com o significado da frase, o sentido da frase, né? Eu não poderia copiar. O brinquedo que ele ganhou do avô era peão, porque aí já ia ter outro significado. Peão é um auxiliar de boiadeiro, não pode, né? Mas peão com I é um brinquedo. Então, de acordo com essa explicação, você vai responder passo a passo das outras alternativas, certo? Agora, eu vou copiar aqui no quadro as páginas do livrinho de caligrafia, que você vai continuar praticando com a mamãe. É, porque língua portuguesa você fez com a ajuda de tia Huerta, e o praticando é com a ajuda da mamãe, tá certo? Então, tia vai escrever aqui as páginas que você vai utilizar, certo? No livrinho de caligrafia. Páginas 16 e 17, certo? Caligrafia, páginas 16 e 17. Agora, o que vai apagar aqui? Acho que todo mundo já fez, não foi? Já encontrou as palavrinhas. Então, tia vai apagar aqui a dama, pra fazer uma explicação de como vocês devem fazer essa atividade com a mamãe, tá certo? Tia vai colar aqui. Tia vai colar aqui a dama, tá certo? Certo? Vou pegar aqui a palavra serra. Observe, por quê? Tia colocou aqui a tabelinha da caligrafia. Por quê? Tem criança que ainda quer escrever assim, de qualquer jeito. Não pode. Se é um livrinho de caligrafia, é pra arrumar a sua letrinha, deixar bem bonita, bem caprichada. Então, temos que respeitar os espaços da caligrafia, tá certo? Então, aqui ó, serra. Deixa eu pegar um lápis preto. Observe que não pode passar, ó, dessa parte azul. Toda letrinha será dentro do espaço azul. Olha que lindo, tia fez. Serra, bem caprichada. Eita, passou um pouquinho, apaga, faz de novo. Tem nada não, apaga, faz de novo. Se tia olha pra errar, também apaga em casa e faz de novo. Se tia errar, tia vai ter que pegar outra folha, né? Mas, é normal que todo mundo erra, certo? Então, errou. Apaga e faz bem caprichada. Então, já sabemos que em cada quadrinho, você vai ter que escrever uma palavra. Já, no segundo exercício, diz assim, observe as palavras dos retângulos e copias, acrescentando R, formando novas palavras. E ela vai escrever aqui, ó, a palavra vai estar escrita assim pra você. Muro. Quando você acrescentar o outro R, vai ficar assim, ó. Mu, ro. Certo? Então, em todas as palavras, você vai acrescentar mais um R e você faça a leitura. Porque você observou que aqui eu li de uma forma e aqui a outra palavra já foi diferente da forma de ler. Aqui eu tenho um R branco, né? R com som branco. E aqui eu tenho um R com som forte. Agora, no terceiro exercício, diz assim, ó. Você vai encontrar algumas palavras que já estão escritas aqui em cima. E você vai apenas separar as sílabas das palavras. Então, o dia vai pegar aqui a palavra barro, porque o espaço que o dia tem aqui é pequenininho. Então, barro. Lembrando, barro tem... Deixa eu te escrever aqui, ó. Barro tem LL. Na separação sílábica, eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Então, já sabemos que devemos separar. Então, vamos lá. Vamos falar pausadamente. Ba-ro. Barro. Então, a palavra barro tem duas sílabas. Agora, veja. O B, ele encosta lá em cima, ó. Vou pegar o R, que eles não podem ficar juntos. Separo. E terminou. Pronto. Só isso. Olha só. Agora, estão sinalizando a atividade de hoje. Se cuidem, continuem se prevenindo em casa, para que logo, logo possamos estar juntos novamente. Certo? Façam bem bonito, bem caprichado. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.